Tudo bem? Deixa o like, inscreve no canal Hoje eu estou aqui Gente, não pode deixar esse barulho porque esse ali tá lá fazendo barulho, tá? Gente, hoje eu vou, sabe o que? Vou sair, assim eu vou mostrar pra vocês Eu não vou sair, eu vou fazer uma colagem Mas eu vou precisar culpar coisa, né? Então eu vou culpar Então já volto Gente, agora eu estava fechado daqui de baixo aqui Eu fui lá e estava fechado Fechado, estava fechado Então eu vou precisar fazer uma colagem outro dia Vou atender aí Tchau Assim, gente, eu vou esperar até amanhã Assim, mas vale lá, tá? Até amanhã Tchau Tchau